Opa, tudo bem? Meu nome é Leonardo, eu tenho 26 anos e recentemente eu terminei o curso de Excel, da Expert Cursos e eu só tenho coisas boas para falar do curso. Eu acho que, assim como muitas pessoas, eu também já utilizo o Excel há bastante tempo, mas graças ao curso eu pude, além de reaprender certas coisas que eu tinha esquecido, eu também pude aprender coisas novas, isso me ajudou bastante. Depois que eu fiz o curso, eu me sinto muito mais preparado para fazer planilhas, para fazer dashboards, para fazer tabelas e muitas outras coisas que no curso a gente aprende. E agora, depois de muito tempo, eu consegui atualizar o meu currículo e eu só tenho a agradecer ao professor, toda a equipe da Expert Cursos, por esse treinamento incrível, o que eu super recomendo, é muito bom. Muito obrigado, professor, e a toda a equipe.